Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, moeda de 25 centavos, se fala em 10 mil reais, 10 mil reais para valer uma moeda de 25 centavos, tem que ser uma moeda muito especial, e é essa dica que eu vou mostrar para vocês aqui, não catálogo a moeda, se você já viu essa moeda, comente aí, é isso que eu vou mostrar e falar um pouquinho dessa moeda, mas antes de você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos que saem daqui do canal, compartilhe os vídeos do canal, compartilhe esse vídeo também, deixe um like e comente. Pessoal, é 25 centavos, trouxe também uma anomalia, eu gosto de falar em anomalia e erro, porque são moedas mais valiosas, mesmo que eu não tenha moeda, aí eu passo para vocês a dica, essas moedas normalmente são caras, essa aqui se fala em 10 mil reais, o valor não é catalogado, é mais assim, alguém falou, alguém tem, é 10 mil ou mais, eu ouvi falar, não posso provar o valor se vale, eu também não tenho ela, mas eu simulei a moeda aqui para vocês verem como ela seria. Bom pessoal, é a bifacial 2 anverso com ausência da data, porque é 2 Marechal Deodoro da Fonseca, né? Marechal Deodoro seria assim, gente, eu colei a moeda aqui, viu? Não estou enganando ninguém bem não, só para vocês saberem como que é. Moeda de frente, virou, vem de novo o Marechal, não vem o valor de face, estão as duas faces do Marechal. Essa seria a moeda que se fala em 10 mil reais. Com certeza essa moeda não saiu só uma, eu conheço uma pessoa que tem essa moeda, uma só. Claro que não saiu só uma, deve sair mais, né? E muita gente joga até a moeda fora, agora acho que não, porque muito se fala já em moedas, né? Tem vários canais aí que falam em moedas, antigamente não tinha, eram poucos no YouTube, né? Agora tem vários. Acho que a maioria das pessoas já sabem o tipo de moeda que é mais aliosa, e todo mundo procura elas. Então essa daqui é a famosa bifacial de 25 centavos, se fala em 10 mil, não mostra o valor nesse catálogo. Ó, foto da própria moeda bifacial que possui rotação quase totalmente invertida conforme a imagem ao lado. Verificar se não há emendas no disco. É, com certeza alguém vai querer adulterrar a moeda, sei lá, serrar a moeda no meio e soldar ela de novo, colar, né? Então ela não pode ter emenda. Essa minha aqui eu simulei, ó. Eu colei aqui só pra vocês verem, senão vão achar que eu tô enganando. Tá vendo? Eu colei uma aqui, ó. Mostrar pra vocês que, como seria a moeda. Ok, pessoal? Mais uma dica, muito obrigado pela atenção, pela visita, que Deus abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos. Valeu!